Que ninguém ia sair de casa E como que se fosse um chamado Acordaram de um sonho Onde uma voz dizia Que só o amor e a compaixão Venceriam o perigo O empregado não saiu do seu trabalho Pois sabia que o perigo Podia estar por lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o perigo Podia estar por lá E o povo todo começou a se cuidar Com esperança uma mão A outra foi lavar Então pra casa foram todos Proteger a sua família Pro perigo desaparecer No dia em que a terra parou E o mundo inteiro acordou No dia em que a terra parou Ei, o mundo inteiro acordou E nas igrejas nem ensino a padalar Pois os fiéis em suas casas Aprenderam a rezar As famílias que já não se viam mais Mas agora falam do perigo Na mesa do jantar Na cidade grande até se ouve os passarinhos E no céu se vê estrela E no céu se vê estrela e a lua a brilhar Nossos mares até estão um pouco mais limpos E só fazem poucos dias que paramos de sujar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou E o mundo inteiro acordou E o mundo inteiro acordou O dia em que a terra parou E o mundo inteiro acordou O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou E o mundo inteiro acordou Música Música